Oi pessoal, tudo bom com vocês? Amora aqui, meu, vídeo mais caseiro impossível que esse, né? Eu tô no meio do atendimento da loja física, né? Que vocês viram no vídeo anterior do Tour aqui na lojita Mas eu precisava falar pra vocês alguns casos aqui na loja física Que ela já tá aberta, tipo, há uns... acho que vai fazer dois anos mês que vem Eu precisava falar e desabafar com vocês alguns casos pra gente discutir nos comentários Até onde vai a noção Eu vou deixar o mais top, assim, o mais louco pro próximo, né? Mas... pro final do videozinho Mas eu precisava falar pra vocês essas loucuradas aqui Na loja física eu não uso maquiagem e tal E por isso que eu já... eu tô... eu realmente estou no horário de trabalho Eu vou contar do primeiro caso, eu vou falar três, assim, em minhas opiniões O primeiro caso aconteceu duas vezes E as duas vezes foram crianças que fizeram esse comentário aqui Que elas chegaram na loja e perguntaram de diversos mangás raros, assim Só que as crianças não tem noção de raridade, esgotamento, tiragem E isso também a gente vai explicar num vídeo mais pra frente, né? O vocabulário das editoras e tal Mas... perguntaram de opção, Naruto 1 Na época eu não tava com o Naruto 1 aqui Aí eu falei assim, não, mas não tenho Tá? É um mangá muito difícil de achar e tal e pá Aí a criança disse... Tá? Não tem nada essa loja? E eu fiquei assim, ó Gente, não tem nada na minha loja Não tem nada Enfim, essa aí... eu já desculpo a criança E os pais me pedem desculpa Mas é natural, se a criança acha que não tem as coisas que ela quer Ela acha que não tem nada aqui na loja, né? Eu fico bem ressentida, assim, sabe? Quando falam isso Porque eu queria ter tudo disponível pra todo mundo Mas eu sei que não é bem assim que funciona, né? Vamos pro caso 2 O caso 2, ele é um caso que acontece bem recorrentemente Às vezes a gente mesmo não percebe Que pode machucar ou entristecer ou magoar o vendedor da outra loja Então é por isso que eu tô dando esse exemplo aqui do que acontece comigo Muita gente vem aqui na loja física Eu não cito o nome nem nada, né, gente? Pra vocês verem, né? Mas quem vem na loja física e tá fazendo isso e vê esse vídeo Já vai um pouco dar um clique, né? Quando eu tô aqui na loja e vem um cliente É cliente de... Cliente de mangá, né? E ele começa a escolher os mangás dele E ele fala assim Ah, esse mangá ainda não chegou? Tá, mas na Amazon tem E começa esse negócio de Amazon Amazon, Amazon tem cliente que entra aqui E compara com a lista de desejos dele na Amazon Pra ver se tá mais barato Mas o sentido é que... É um sentimento assim, sabe? Eu não vou num lugar e fico falando bem de outro lugar Ou mal de outro lugar Eu estou vivenciando aquele lugar É muito meu de comerciante todos esses anos De não fazer isso com os outros lugares Então quando o cliente vem aqui e ainda fica comprando preços com a concorrente Eu fico tipo... What? Mas fora isso O terceiro, vocês vão ficar estarrecidos, né? Eu não sei Pra mim foi a falta de noção do ano, assim Mas... Será que a pessoa vai ver esse vídeo? Vai se ver... Vai se tocar já Às vezes as pessoas realmente, realmente, realmente Não tem noção O cliente veio aqui, né? E perguntou de uma maneira Vou falar que ela escolheu um... Um Dr. Stoneham Ela pegou o Dr. Stoneham? Ela pegou não, porque não... Calma aí, eu vou contar de novo essa história É a mais sem noção possível Assim, na minha humilde opinião, tá? Porque eu nunca vi disso antes Eu achei que era o máximo do máximo do máximo Do máximo que poderia acontecer em uma loja, sabe? O máximo, assim E ainda me notificar Ou vocês vão concordar com a pessoa Ou vocês vão concordar comigo Não tem meio termo nessa história aqui na terceira, tá? A cliente veio aqui procurando o Dr. Stoneham Eu falei assim Não, não tem esse Dr. Stoneham Daí ela falou Ah, não tem problema E ela sentou nessa poltrona aqui Verde, azul Estrada e tal E ficou ali um tempo Aí depois ela levantou Pra ir embora Sabe o que ela me disse? Ela falou assim Ah, não tem problema Que tu não tem Dr. Stoneham Acabei de comprar aqui na Amazon Ou você tá do meu lado Ou você tá do lado da cliente Porque essa aqui, pra mim Eu estou muito do lado ao contrário Gente, eu fiquei assim, ó Quem não trabalha em comércio Não repara nesses mini detalhes Que às vezes a gente fala E o outro fica machucado Tipo, eu tenho mais um caso Pra falar pra vocês O quarto Que é o pior É o pior de todos os exemplos É o que eu chorei assim Dois dias A pessoa foi muito ruim comigo Assim, eu passo por Eu vou deixar essa história pra uma próxima Eu vou encerrar o vídeo Presta atenção Esses foram os três casos Assim, o primeiro então É o do pessoal Que acha que não tem nada na loja Porque realmente não tem Os mangás que ele quer, né Com 1.500 mangás diferentes aqui Enfim O segundo do pessoal Que compara os preços com a Amazon É claro, né Eu tenho aluguel Eu tenho as minhas contas Eu tenho eu Eu tenho alimentação Eu tenho transporte O terceiro É se você tá do meu lado Ou se você tá do lado do cliente Que comprou aqui na Amazon Aqui na Amazon Desde a minha loja Quem tiver contra essa pessoa A favor dessa pessoa Tem que comentar muito Assim, pra justificar Tem que comentar muito pra mim Assim, ó Feito então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não fiquem com raiva dessas pessoas Eu vejo elas com regularidade 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 E tá tudo bem agora Feito então Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.